Fala bem português, Frank. Sim. Fala bem. Obrigado. Você é italiano? Sim, sou italiano. Ele não conhece o Brasil. Não. Ah, eu vi um vídeo de vocês que o cara está perguntando e falou com você. Sim. Mas você fala muito bem português. Muito bem. Achei que ele até já estivesse indo para o Brasil. Agora. Ah, sim. Tá bom. Agora, freno. Primeiro. Está uno aqui? Uno. Agora está automático. Está automático. Está bom? Se vocês querem colocar o manual, já é isso. Aqui não tem não. Não, está uno. Agora. Se vocês querem colocar o manual automático. Aperta aqui. Aqui? Está alto aqui? Alto. Sim. Está bom? Vamos alto. Alto? Agora. Sim. Está alto? Está alto agora? Alto. Quando vocês querem, pode colocar o manual. Vamos lá. Ae, Guilherme. A esquerda. Agora. A esquerda? Sim. Da onde vira? Da onde vira do Brasil? Vamos. Da onde vira do Brasil? São Paulo. Junete e São Paulo. A direita. Agora a esquerda. 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 A Eu vi ela roncar Agora, diretório, vamos na primeira direita A direita? Primeiro Segundo, o carro vai na frente Eu espero aí, para a carinha dele Sim, é porque o carro vai na frente e você pode acelerar Sim Vai fora Direita Sim, devagar a forma mais assim Devagar Para pisar todo Fiz hora Foda Não, isso é tão frio Põe o gorrinho dele para a frente Vou botar o outro ali Vou botar o outro ali, vou botar o outro ali Vou botar o outro ali para acelerar mais Põe o gorrinho dele para a frente Para tampar a testa dele Eu aqui não estava entrando Não? Ok Gostou Gui? Gostei Tem uma outra retinha aí na frente Média hora Média hora Média hora Média hora? Quando eu falo com vocês Por exemplo Aqui tem uma câmera Você diminuou Ok Que bom Guido? E o Guido? O Luigi só gosta de Ferrari, não é? E o Guido É o Luigi? É do cartão, é Ricardo É do cartão, é assim, Ricardo É do cartão Nós faremos o aniversário lá na Disney Mas aí conversando com ele Minha filha aqui termina as aulas lá em Berlim Vem para cá Aí nós combinamos Ele falou Não papai, eu vou lá da Ferrari Então vamos lá Aí a gente veio Quantos anos? Quantos anos? Sete Sete, está fazendo sete Está fazendo sete hoje Agora, giratória A esquerda Vamos toda a esquerda Toda? Sim Vamos para baixo aqui E a terceira saída à direita Sim A cima, a segunda Ou a primeira Essa é a segunda A terceira Seteu até a terceira Ah, aqui Seteu até a terceira Aqui Aqui Direita Agora, quando vocês vassorram Atentem a gastar nas tabas Que vem e que vai É Porque o brasileiro, todo brasileiro, vamos toda lá à esquerda Mas tem um carro que vem na frente Ah, sim, ó Ok Sim, porque a marcação é diferente É Então, o carro atrás? Não Para Para, para aqui Para, toma Na entrada? Sim Para toda Vai lá, Fê Arrancada Agora vem um Vem no Uno Olha lá, vamos lá Fica com a freaky leve Fica com a freaky leve, né? Fica com a freaky leve, né? Fica com a freaky leve, é? Estou na Bike Week E lá eu alugo o Mustang Shelby É diferente É outra coisa Não, é diferente, essa aqui ela... Agora, a tiratória é a nossa primeira vez Vem aí Você viu que o carro vinha vindo, Fer? É E aí ele falou pra acelerar e... O carro não está aqui atrás Uau, hein? Sensacional Sim Sim Agora, por andar na outra vez Vamos um pouco na cidade É Estão duas câmeras de controle de radar Sim, vai devagar A quanto? A 40? Não, o limite... Aqui não, mas não está a câmera Está na outra estrada O limite está a 50 60 Abaixa a gorrinha dele, Fer Está frio? Na pesta Na pesta Agora, a tiratória vai... Virei, está a esquerda Está gelado Está frio E aí E aí Banha no bolso A mão também E aí E aí A preferência é minha? Não Ó Banha a mão no bolso Deve ser alemão É Na esquerda, né? Toda a esquerda Está na esquerda Integrada É Os A esquerda Neste E aí Minha caregivers Mas Pes E aí Gui? Você vai Empurra você no banco na hora que vai acelera? Não Você vai para trás assim? Não? Então daqui a pouco você vai Aqui, aqui está a câmera Ah Não, um pouco mais Ok Tchau Pensei em uma Porsche 911 Aí em Brasília e em uma autopista Fui até 280 só 280? Aí a entrada acabou A Porsche já é outra Diferente Tem um motor sozinho E ela tem uma, como se diz A sensação aqui é diferente Aquela luvinha deles não está aí? Sim Aqui Está na bolsa Pode pôr Aí já está esquentando Mas já está esquentando A minha já esquentou Olha 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 Está com o controle de tração Sim Está bravo Está muito devagar Olha 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 E aí E aí Gui O que você achou dessa? É? Sensacional Ele está Ele está até sem fala É Podemos passar com o manual Ok Está em manual agora? Segunda Para baixar Para baixar Baixar suzinha? Sim Agora Diretório é que você voltar Aqui pode acelerar mais Então tem um carro atrás para o carro Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Para É só ficar na frente É só um pouquinho suave Qualquer coisa que aconteça para a cabeça pegar nesse rio aí vai sozado, entendeu? Olha só Aqui Você quer muita pena ali, né? Foi a primeira volta, hein Gui? Você ficou bonzinho aí, cara A Fê vai dar uns gritos ali, é? Vai É Fui segura E a Isa se viesse, hein? É Ela ia ficar alto Maria Luísa? Queria ir lá no diretório e voltar ao esquerdo Não Queria ir lá no local Olha o que é alegria, você está fantástico Você não conhece a Bichão aqui É muito boa 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 A narration do local É sério Aqui, olha A ver aí, oi? Café, é quarta-feira O que faz que já não me vi? Não estava vendo Caraca, moleque Estava de lado Estava de lado Estava de lado Estava de lado Ficaram ótimos Gostei? Muito legal Muito bom Nós adoramos, muito bom Gostou de isso? Eu só vi o mais lindo aqui do céu